Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest. Top 20 FIIs do setor de lajes para fevereiro de 2023, teoricamente são os 20 melhores fundos imobiliários do setor de lajes. Então pessoal, se é a sua primeira vez aqui no canal e a sua primeira vez vendo esse ranqueamento, como é que funciona? A gente escolhe, seleciona 20 ativos, o critério de escolha inicial é pelo dividend yield acumulado, a gente pega os 20 que tem o maior dividend yield acumulado nos últimos 12 meses. A partir disso, a gente elenca também outros indicadores e também dá nota para esses indicadores. Então dividend yield acumulado a gente dá peso 3, taxa cobrada e dividend yield peso 2, patrimônio e quantidade de imóveis a gente dá peso 1,5 e aí PVP e liquidez a gente dá peso 1. Então se um ativo conseguisse tirar nota máxima, ele conseguiria chegar ali a um total de 240 pontos, e se ele tirasse nota mínima, ele chegaria a um total ali de 11 pontos. Baseado nesses 240 pontos, entre aspas, a nota de corte seria 96 pontos. Então lá no final do vídeo a gente vai ver os ativos que teoricamente ficaram acima dessa linha aí de 96 pontos. Aviso, não é porque um ativo a gente identifica lá no final que ele fica em primeiro lugar ou que ele fica em último lugar, isso vai significar que o ativo seja bom ou ruim. O objetivo do vídeo não é te dizer qual é o melhor fundo, qual é o melhor, é te dar um norte para que a partir disso você faça a sua tomada de decisão. É uma forma de você conhecer novos ativos e coisas nesse sentido. Se algum ativo aqui te agradar, é muito importante que você o estude, que você abra o relatório, que você pesquise mais a respeito dele e assim por diante. Esse ranking a gente já está fazendo desde o ano passado, é muito trabalhoso quando chega na semana que eu tenho que fazer esses ranks, mas é algo que eu gosto bastante. Então sem mais enrolação, vamos lá saber quais são esses ativos. Então, no primeiro critério de dividend yield acumulado, o ativo que está com o maior dividend yield acumulado nos últimos 12 meses, CBOP, com 14,51% de dividend yield acumulado, seguido do XPPR com 14,48%, o AIEC com 13,23%, o ASMT com 12,92% e o HOFC com 12,14%. Cuidado, não olhe única e exclusivamente para esse tipo de rendimento. Por exemplo, o XPPR, ele caiu muito. Então o dividend yield dele atual está alto porque caiu muito, mas para quem tem esse fundo na base normal dele, entre aspas, pode estar oferindo um grande prejuízo. E aí os fundos com menor dividend yield acumulado, JSRE com 8,61%, PMLC com 8,33%, EDGA com 8,26%, o AAA da RED, o HAA com 8%, e o PVBI, entre aspas, em último lugar, com 7,76% de yield acumulado. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse ranqueamento, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixe o like, comente e compartilhe. A interação de vocês é muito importante aqui para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, comenta aí para nós e diz aí o que você acha do nosso ranqueamento. Você acha que ele te ajuda de alguma forma? Que ele é útil? A gente tem recebido um feedback muito positivo a respeito desses ranqueamentos. Você gosta disso aí? Comente para a gente e deixe um comentário que é muito importante. Lembrando que não é para você comprar um ativo baseado única e exclusivamente nesse ranqueamento. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. E se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, torne-se membro a partir de R$ 0,10 por dia, R$ 2,99 por mês, e você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram, e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Esse vídeo, por exemplo, ele está sendo gravado com uma semana de antecedência. Então os membros aqui têm acesso a esse vídeo de forma bem antecipada. Além de quando pede um vídeo, eu atendo com mais rapidez. Por falar em membro, eu gostaria de agradecer os últimos membros do canal, o Augusto, o Leonardo e o Daniel. Outra forma de apoio, caso você queira ajudar o canal, é o Pix, amuinvest.com. Qualquer doação será muito, muito bem-vinda. Obrigado a todos vocês que colaboram. Continuando no próximo critério, é taxa cobrada. Então aqui, os meus critérios, para a minha exigência, o máximo que eu me sinto confortável é 15% de taxa. Então acima disso, já é um valor que eu não fico muito, muito satisfeito em me posicionar. Então nesse critério, o TSR, o TSR, com 2,18% de taxa, o AAA da RED, com 5,51%, o SPTW, com 5,79%, o EDGA, com 5,81%, e o CBOP, com 6,21%. E aí os fundos mais careiros, inclusive todos eles estão extrapolando esse patamar de 17%, de 15%. O BMLC, com 16,29%, o RECT, com 17,64%, o XPCM, com 21%, o RNGO, com 22%, e o FPNG, com 28% de taxa. Então só por esses critérios aqui, já seria um fator eliminatório na minha humilde opinião, para os meus critérios, lógico. Aqui a gente vê o dividend yield pago no último mês, a gente vê um dividend yield extraordinário, não acha que esse dividendo pago pelo CBOP é algo recorrente, foi um extraordinário. Ele anunciou 2,30%, é algo bem fora do normal. O AIEC também pagou um extraordinário de 1,94%. XPCM é um ativo bem polêmico, então caso você se interesse por esse ativo, tome bastante cuidado. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele. FPNG, 1,22%, e o TICER, com 1,07%. E aí os fundos com menor yield acumulado, o JSRE, com 0,74%, o VINU, com 0,73%, o AAA da RED, com 0,71%, o PVBI, com 0,65%, e o HOFC atualmente com apenas 0,26%. Então pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse ranqueamento, eu gostaria de pedir humildemente, nós temos um canal secundário, o canal Amul Dicas, e o nosso objetivo é chegar a mil inscritos e monetizar o canal. Quer nos ajudar? Vai lá e se inscreva, é de graça, não custa nada, eu agradeço de coração a todos vocês que colaboram. O link desse canal vai estar aqui no comentário fixado. Os nossos canais, Amul Dicas, Amul Invest, Amul Fiago, eles estão presentes em outras plataformas. Então se quiser nos ajudar, vai lá e se inscreva, siga, deixa um comentário lá. Muito obrigado a todos vocês. Dando continuidade aqui, a gente vê a questão de patrimônio. Então aqui, são entre aspas, os maiores fundos e os menores desse ranqueamento. Então dos fundos que aqui estão, o BRCR atualmente, ele possui 2,6 bilhões de patrimônio, o JSRE com 2,3 bilhões de patrimônio, o HGRE com 1,9 bilhões de patrimônio, o PVBI com 1 bilhão de patrimônio e o VINO com 892 milhões de patrimônio. E aí os fundos menores, o TICER com 109 milhões, PMLC com 108 milhões, CBOP com 105 milhões, SPTW com 95 milhões e o ASMT com 90 milhões. Quantidade de imóveis. Teoricamente, quanto mais imóveis um fundo possui, mais diversificação ele vai possuir. E isso, de uma certa forma, ajuda a minimizar possíveis vacâncias e coisas nesse sentido. Então nesse critério, dos fundos que aqui estão, HGRE é o que possui maior quantidade de imóveis, 19 imóveis, o BRCR com 15 imóveis, o VINO com 10 imóveis, o RECT com 9 imóveis e o PVBI com 6 imóveis. E aí os fundos menores, e aí todos eles são pontos de atenção, por quê? Se já é perigoso, você está investindo, se você não conhecer, em fundos imobiliários. E esses fundos aqui, todos eles são fundos monoativos e alguns deles ainda são monoinquilino. Então o SPTW é um fundo que só tem um imóvel e um inquilino. O TICER, eu não estou lembrando do seu portfólio, mas ele só tem um único imóvel. CBOP, eu acredito que ele só tenha um inquilino, um imóvel e um inquilino. Então o XPCM é um imóvel, um ativo que só tem um imóvel. Eles até conseguiram um inquilino agora recentemente, mas é irrisório frente ao portfólio que eles possuem. E o EDGA só tem um imóvel e ele tem vários inquilinos aí. Preço sobre valor patrimonial. Nesse indicador aqui a gente vê os fundos que estão mais baratos e mais caros frente ao seu portfólio. Então hoje, bastante cuidado caso você decida investir principalmente nesses ativos que estão com muito desconto. Então esses ativos aí que estão bem descontados aí, bastante cuidado. Você pode ao invés de estar entrando em oportunidade, pode estar entrando em uma, entre aspas, em uma bela enrascada. Então dos fundos que aqui estão, o EDGA está negociando um PVP de 0,29, o que indica que ele está com mais de 70% de desconto. O HOFC atualmente é 0,30 com 70% de desconto. O XPCM é 0,34 com 66% de desconto. O FPNG é 0,38 com 62% de desconto. E o XPPR é 0,45 com 55% de desconto. E aí os fundos, entre aspas, mais careiros atualmente. O PVBI é 0,84 com 16% de desconto. O BINU é 0,86 com 14% de desconto. O HAA com 0,89 com 11% de desconto. O BMLC é 0,92 com 8% de desconto. E o TICER a 1,10 com 10% mais caro do que ele vale. Se eu não me engano, esse fundo aqui, acredito que ele foi comprado, uma boa parte dele, né? A mercado pelo ALZR, se eu não estiver enganado. Então, depois eu vou confirmar essa informação, mas se eu não me engano, aconteceu esse tipo de situação. O ALZR deve ter comprado ali quase 90% das cotas do TICER. Liquidez, nesse indicador a gente vê o quanto o fundo negocia, né? É um ponto muito interessante ao você decidir se posicionar em um ativo. É muito importante que você se posicione em um ativo que possua liquidez, porque se você precisar entrar ou sair do ativo, isso aqui vai influenciar bastante. Um dos ativos que aqui estão, ó, o TICER. Você pode observar aqui depois, você não vai ver essa liquidez imensa nele. 9,2 milhões de negociação. Por quê? Porque teve o posicionamento aí, né? Da compra dele, né? De comprar o mercado. Então, negociou em média 9,2 milhões, bem acima do normal de mercado para os prazos lágrimas atualmente. PVBI negociando em média 3 milhões por dia. O HGRE negociando 2 milhões por dia, 2,1 milhão. O JSRE negociando 1,8 milhão. O BRCR negociando uma média de 1,4 milhão. E dos outros fundos aqui com baixíssima liquidez, a gente vê o EDGA negociando só 30 mil por dia. CBOP negociando 27 mil. O ASMT negociando 24 mil. O AAA da RED negociando 1 mil, 1,1 mil e 100, né? Mais ou menos. E o FPNG negociando apenas 560 reais por dia. Então, são fundos com baixíssima liquidez. Caso você opte para se posicionar, bastante cuidado. Você pode ter dificuldade para entrar ou sair desses ativos aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desses requerimentos são essas informações. Ao final do vídeo, a gente ainda vai ver informações sobre como que os fundos estão se comportando nesse mês. E como que eles já estão durante um ano. Porque agora a gente já tem dois meses de andamento. A gente vai ver como é que os fundos estão se comportando. Antes da gente ver isso, por favor, vá lá no nosso canal secundário e se inscreva. Ajude a gente a enxergar nesses mil inscritos. Eu agradeço de coração. Vá também nas outras plataformas, Facebook, Kawaii, TikTok, Instagram. Siga, deixe um like e comente lá. Siga todos os nossos canais, Amudicas, Amuinvest e Amufiago. Obrigado de coração. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, você gostou desse ranqueamento? Você tem algum fundo aqui desse ranqueamento? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Se também quiser apoiar o canal financeiramente, torne-se membro. 10 centavinhos, 2,99. Acho que isso não aperta vocês, mas para o canal faz muita diferença. Além de nos ajudar, você ainda tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Outra forma de apoio, o Pix do canal, amuinvest.com. Obrigado a todos vocês que colaboram. Então, é o seguinte, como a gente viu lá no início do vídeo, dos 240 pontos possíveis, o AIEC ficou em primeiro lugar esse mês, atingindo ele 166 pontos. Em segundo lugar, o XPPR, mais um ativo que eu não me atreveria a me posicionar, com 164 pontos. CBOP, com 153 pontos. BRCR também, eu não me posicionaria, com 150 pontos. O HGRI, é um dos ótimos fundos, está enfrentando bastante dificuldade. Mas, é um fundo que, assim, eu aceitaria me posicionar tranquilamente nele. 142 pontos. O RECT, 139 pontos. E o TSERI, com 135 pontos. E aí, os fundos pior posicionados, lembrando que a nota de corte, teoricamente, seria 96 pontos, né? Então, a gente vê aí, o FPNG, com 111 pontos. O TEP11, com 100 pontos. PVBI, com 99 pontos, seria, teoricamente, a nota de corte. Mas, se quiser, né, passar de ano, meio que de dependência, você tem o EDGI, com 92 pontos. E o RNGO, com 90 pontos. Os demais ativos, ficaram um pouco mais mal ranqueados. O AAA da RED e o BMLC, ranquearam com apenas 73 pontos e 70 pontos. Assim, o aviso que eu posso dar a vocês, né? E isso é um crivo pessoal meu. De novo, não é porque um ativo ficou bem ranqueado, esses ativos aqui, por exemplo, eu optaria por não tê-los de forma alguma. Tem vários pontos nele, várias situações que eu, particularmente, prefiro não tê-los. E, assim, um fundo que ficou muito mal ranqueado, mas que é um fundo que eu tenho de olho fechado, e que hoje, um dos setores mais difíceis de você achar ativo para investir, pelo menos pelos meus critérios, é o setor de lajes. E PVBI, junto com o Vino, são um dos poucos ativos que eu acredito, sim, que sejam ativos que tenham vários imóveis, tenham diversificação, tenham uma quantidade interessante de inquilinos, mas, ainda assim, tem também vários e vários pontos de atenção. Então, ou a gente vê fundo com altíssima vacância, ou fundo que até nem tem vacância, mas tem muitos desafios internos a serem enfrentados. Então, para mim, um dos setores mais difíceis de achar ativo para investir hoje é fundos de lajes. E no ranqueamento anual, o AIEC começa a se destacar. Agora ele está empatado em primeiro lugar com o XPPR. O XPPR, o mês passado, ficou em primeiro, caiu para segundo, mas os dois estão empatados com 39 pontos, seguidos do BRCR com 35 pontos, CBOP com 34, o RECT com 32, o SPTW com 28, fechando com o VINO e o HGRE com 26 e 25 pontos, respectivamente. E aí, bem mais lá embaixo, mais mal ranqueados, a gente tem o FPNG com 14 pontos, o TEP com 12 pontos, o PVBI, para mim, que é um ótimo, um excelente fundo, com 10 pontos, o RNGO com 7 pontos, assim como o EDGA, o Tripoy da RED com 4 pontos, e o BMLC com apenas 2 pontos. Lembrando que, como já havia informado, a cada 3 meses vai, entre aspas, haver um rebalanceamento. Então, no mês que vem ainda serão esses ativos. Então, em abril, eu abro lá o relatório e vejo se tem ativos que estão performando melhor do que esses aqui. Se tiver algum ativo lá que está performando, a gente substitui. Então, a gente vai ter ativos novos para mais 3 meses. Ao final disso, depois, nos outros 3 meses, de novo, um novo balanceamento. Até que, por fim, nos últimos 3 meses do ano, então, sim, a gente vai ter 4 momentos aí, com possibilidade de um ativo entrar ou sair desse ranqueamento. E aí, é aquele aviso. Cuidado! Gostou do AIEC? Você acha que ele é um bom ativo? Vai lá no relatório gerencial e estude-o. Você acha que o XPPR é um bom ativo? Ah, eu não concordo com você não, Amu. Você é um Zé Goiaba. Eu vou comprar o XPPR. Então, vá lá no relatório gerencial, abra, estude, entenda a situação do fundo. O objetivo aqui do ranqueamento não é te induzir ou te dizer o que é melhor ou pior. E é apenas te ajudar na sua tomada de decisão. Vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem do ranqueamento. E eu também espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Wheeee! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.